Que todas as suas conversas sejam sagradas e sobre assuntos alegres. O católico é chamado a viver sua fé de modo completo, tendo em todas as suas ações o sinal de conformidade com Cristo. Por isso, fuja da tristeza e complicações que a maledicência e o pessimismo trazem à alma. São Pedro de Petreutina, concedem-me a graça de ser pronto para ouvir e lento para falar. Amém. Amém.